Na percussão Tuca Bezerra da Silva Na percussão Bira, Valtinho, Mussum, DJ Zé Gonzalez Na voz Jackson, Benegão e cantando ao vivo no H Marcelo D2, ao vivo no H Fala D2 Paz e tranquilidade Opa Tudo tranquilo aí? Cegado Beleza pura? Tranquilo Vamos chacoalhar hoje com tudo? Bora? Vamos começar quente já, né? Já? Então a festa é sua Marcelo D2, ao vivo no H O 2, no microfone Marcelo D2 3, 4, tis e cantes, balançando os pratos 5, 6, eu vou contar uma história pra vocês 7, 8, Zé Gonzalez Balanços pratos, Zé Gonzalez Ei DJ, ei DJ, ei DJ E preste atenção Portas se abrem e aumentam o poder da visão Isso é É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem a mão pelo que tem no peito Mas mantenho respeito Eu canto diga, 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 o que acontece vou contar Com meu plumar e ruana, com meu vinho Além do que me acontece, me chapa, faz olhar Me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar Nobody move, nobody gets hurt Ninguém se move, ninguém se machucará Nobody move, nobody gets hurt Efeitos é pra manter o dente no lugar Quando eu fumo, porque eu quero os vídeos e os efeitos do ragá Porque quem gosta disso já nasce no sangue Eu vou se ela, eu vou roubar no foot rank Porque eles querem me pedir de fazer fumaçaí Se liga, meu irmão, essa é a situação Sinto o grubinho, eu quero ouvir o campeão Amigo, faça aquilo que é direito Acabe agora com seu preconceito Se você tem a mão pelo que tem no peito Enquanto eu choro, outros vêm e eu devoro Eu não era pra entrar agora, não, não é pra entrar agora Desculpa, desculpa Seguela, sequela, 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 sequela Eu decoro, o meu pensamento Mas enquanto eu choro, outros vêm e eu devoro O meu pensamento não é como o seu Tabaco ou maconha, o que é de vergonha? Eu não sou mesmo, eu digo porque eu fumo Me contem, aonde eles lhe escondem Atrás de leis que não favorecem você Então por que não resolvem de uma vez? Olha as cartas também, a gente escuta também Premete rei Vem, irmão, os criminosos Por que eu luto pelos direitos dos nossos? Pessoas sinostrantes morrem, vamos imaginar De outro E não vou fazer nada Tem que parar com isso, acabar com essa matança Enquanto tem gente morrendo Mas se você quer brigar, põe a barba de molho Comigo é Dede Budente, Peregão Jackson Olho por um Se você tem amor pelo que tem no peito D2 Mais uma vez D2 Amigo, faça aquilo que é direito Acabe agora com seu preconceito D2 Se você tem amor pelo que tem no peito Mas se você tem amor pelo que tem no peito D2 Amigo, faça aquilo que é direito D2 Acabe agora com seu preconceito D2 Se você tem amor pelo que tem no peito D2 Mais uma vez D2 Reino 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 Eu disse Pera de rever Reino Mas uma pele é de rever Reino 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 Mas vou te reino 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 Tá bonito, tá bonito D2 D2 Reino 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 E Bleino Valdinho Esse aqui é Cascudo O Sul, meu papai E o Virachão, tá aí, Viradina Parece que hoje vai baixar, hein Parece que hoje vai baixar Sussa, sussa Sussa Valdinho Vídeo pra parar, parou Paladro, o bicho tá pegando na boca do peradilho O que tá se dizendo, tudo vai caguentar os irmãos E todos os homens tá mexendo, foram contra a sua terra Então não vem de rola, só pra não jogar, começa a foda Subiu o morro, não volta pra me chame de varisca O que é dor, sim, amor é estatística Qual o tempo do pai, é que só tem força O que passou pra que não for, então melhor sair Só que é aí que a gente vê quem é malandro e que não Que sangue pura, é cadeado e não vamos combater Londres dá o tempo É por isso que eu vou ver, porra Vou apertar Vou apertar Vou apertar E não vou se derrubar Me segura, malandro, pra fazer a cabeça tenhora E o riso estafado na graça É o riso estafado, conversando em sua criatura E sou fudete, malandro por malandro Eu me conheço muito bem Só vai parando de historinha que é, cara que não tem Então vou tocar o terror na sua lada Fica a obra que se dá da realidade Como as coisas são Como a direfante Me conta quando é pena de morar terceira Se você não entendeu, então já era Me volta a enrolar Me rola, aperta já E não for caminha Porque o bicho vai pegar Vai ser aí que a gente vê quem é malandro e quem não é E toque por essa diabo no meu comandante Malandragem dá um certo Não pode sujar e pão É por isso que eu vou apertar E não vou se derrubar Vou apertar E não vou se derrubar Vou apertar E não vou se derrubar Eu vou apertar E não vou se derrubar Se segura malandro pra fazer a cabeça E agora Mas não vou acender agora Eu quero ouvir Vou apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça Tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça Tem hora É hip hop com samba Malandro O termo é aquele que pode bater no peito Tem que ser o cúmulo Pra fazer-me o respeito Medendo tudo Enquanto você tem a cadeia do pescado Então fala sério Desses homens do meu lar Já fez a hora Eu te voltei Direto Já veram o que você está pegando Obre o olho pra fazer o imposto Chegou um jovem arrepiando A vida de gente pobre Tá subindo Fala de gente nova Mas e aí que a gente tem ganhando A lógica não é de sangue puro É cadeia do meu meu comandante Vai Gostar o que? Já pode sugerir por Por isso que eu vou apertar Eu não vou acender agora 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 Segura a rara da calma da cabeça E agora D2 Ao vivo No H E daqui a pouquinho tem mais A gente vai pra um rápido comercial Lovato Dia 14 tem meu show No Palace, né? No Palace 14 de agora Sexta-feira que vem A gente tá fazendo com o Funk Nego Tá aí de DJ1 pra participar Apareçam lá que vai ser Vamos quebrar tudo Estaremos lá Valeu D2 Show de bola Manda mais uma com a gente Manda Obrigado mesmo, mesmo, mesmo Vamos agonizar Tchau, tchau, tchau Porque eu fui Amanhã 9 da noite Aqui na Band D2 no H Todo mundo com a mão pro alto Talvez é Eu disse Põe só as mãos para o ar Porque é bom Que isso vai ter Os dois nada Mais A caravanha nunca vai Bota a mão Os dois nada A caravanha não para 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 Se espalha com a metralhadora e não falha Se corta como o fio de uma navalha Se segura na cadeira Marcelo D2, Jaxon, Benegão Só saindo fora Tá na Fazer a mão em parte real Certo do ano 2000 Liberdade de expressão Aqui do que existiu O que eles querem, eu sei É me deixar de lado Por isso eu bati no povo E o povo aguenta calar Dizem que faça apologia Porque canta Quero tapar minha boca Enquanto fecha a ferida Acostumado com poder Manipulando o vex Fique sabendo Que o padre comigo é diferente É o lugar de onde eu vim E de lá vem a verdade De um desigual Vou te falar uma coisa O velho ditado popular Nem nada, nem nada pra falhar Roubaram, mataram, levaram Dinheiro do povo, querem me calar Mas olha eu aqui de novo Direto do Rio de Janeiro Tô na noite, correndo atrás O mundo só vale só Falando que é falado, não é verda E quem sou eu Pra ficar queimando regra Senhoras e senhores Estão chegando ao céu Foi aquele Me negou Só pago pra rimar O ritmo pra ser pra mim É depredo E nessa história Ninguém só iria ilenso Eu sou vissime Meu time Só que toque polícia É pra quem sou pessoal Me pega no crime Mas eu se servo mais novas O nascer do sol Me mantém sublime Um lado eu tenho bola E do outro Eu tenho time Eu rock and roll the clock Despaio do Rio Da lirica meretão Da lirica clã Cedado no banco dos réus Ao lado do rei Qual falta é a minha sentença Eu sei Olhando o pesadelo Bem-vindo cego no asilo Mas eu louco Caindo do pelo no dupe no turno Ao lado me falso Prazer em revelo Decepcionado Seguindo acendendo Crimes Olha pelo amor Invencionado Dei o doce O que deu Não me põe E eu to enjelado Mas continuo no forno Bem-vindo Bem-vindo Estilo MC Com pôr nasce Provar é impossível Os coisina da Calabona não para Os coisina da Calabona não para Os coisina da Calabona não para